Aqui no Lilis, todos os nossos cães são criados soltos. Como é uma raça extremamente dócil, eles podem ficar juntos. Então eles brincam, eles têm acesso a uma área grande de brincadeira, um gramado. Tantos filhotes quanto os adultos ficam soltos e brincando durante o dia inteiro. A gente só prende eles à noite para dormir. Nós acreditamos que os exercícios físicos durante o dia, as brincadeiras, são muito importantes para o bem-estar dos nossos cães. Legenda por Sônia Ruberti